Hoje, montamos um time aqui 196, com talvez um dos goleiros mais apelão da história do FIFA. Simplesmente, Donniei fez esse Poupe aqui, tá 98. E alguém consegue me explicar por que o Poupe ganhou uma cartinha 98? Pois é, né? Ninguém sabe o porquê. Mas essa cartinha foi feita, tá? Você tem que fazer lá o desafio de montagem de elenco pra ter ela. E é simplesmente um goleiro 98, o Poupe do Newcastle, sem explicação nenhuma. E, manos, se já não basta o overall dele ser super alto, ele tem 5 estrelas de fintas. Sim, o Poupe tem 5 estrelas de fintas. E por conta dessa carta dele aqui maravilhosa, eu resolvi fazer um vídeo aqui testando ela, tá? Mas não só isso. Eu montei um time aqui bem forte da Premier League com Cristiano Ronaldo 99, Haaland 98, Salah, Felipe Coutinho, Fernandinho, De Bruyne, Rubem Dias, Cancelo, Van Dijk, Arnold e o próprio Poupe. E, manos, vamos fazer uma partida aqui, tá? Dependendo do resultado, a gente pode até testar o Poupe no ataque pra ver o que vai dar, porque ele tem 5 estrelas de fintas. Em tese, ele é muito habilidoso. Pra isso, tem o Alisson aqui na reserva. Qualquer coisa, a gente bota o Alisson no lugar de alguém e o Poupe vai pro ataque, talvez no lugar do Haaland. E ainda temos aqui, ó, Grealish 95, só pra mostrar pra vocês. E temos também o Nunes, o Darwin Nunes 96, já no Liverpool. Bom, deixa o like e vamos testar essa maravilha aqui. Tipo, o adversário tem o Neymar no 87. Essa cartinha é da hora. Pena que eu não fiz na época, mano. Mas é uma cartinha muito doida do Ney. Vamos ver aqui, mano. Estou louco pra testar esse goleiro aqui. Na verdade, eu não queria testar ele defendendo, não, né? Porque eu não queria que o nosso adversário chegasse bem no nosso ataque, na nossa defesa, na verdade, né? Mas eu queria testar ele driblando mesmo, velho. Essa é a minha ideia. Bora, vamos testar isso aí. Olha aí, Cristiano Ronaldo, Haaland. Eita, mano. Eita, o time é brabo. O Haaland também agora foi mal. Pô, o Haaland demorou pra botar a bola na frente. Tem que pegar aí, hein? Mudou sozinho lá pro zagueiro, mano. Tava controlando o Cancelo. Boa, Fernandinho já chegou bem. Vai passar o Cris. Aí é 99. Opa. Opa. Vamos. Olha o Cris. Ai, ai, ai. Voltou pra gente. Volta pra ele. Boa. Procurando espaço aqui, mano. Ai, tentou o passo e foi bem no Mendes. Aqui é o nosso goleiro habilidoso, ó. É lento pra driblar. Mas, em tese, ele faz tudo. Deixa eu ver aqui. Tentar fazer... Faz alguma coisa, ó. O cara não veio assim, mas, mano. Mas parece uma tartaruga. Muito lento pra driblar. Só tem os skills mesmo. A velocidade, ele não tem. Eita, Cristiano Ronaldo. Ele tá esperando o quê? Tá esperando fazer o gol? Então, peraí. Então, peraí. Entendi. Então, toma. Tá esperando eu fazer o gol? Então, toma. Não sei se ele ficou pistola porque eu peguei o goleiro pra testar lá os dribles. Sei lá, mano. Ele largou o controle. É, aparentemente ele ficou pistola, mano. Eu não tava provocando ele, não, mano. Eu queria, de fato, testar o goleiro. Agora eu não vou deixar barato, não. Se não vai jogar, eu vou fazer o gol. Vai tomar. Vai tomar. Ah, faz o gol, pô. Mas olha que fia da mãe. Ele parou de jogar, velho. Ele parou de jogar depois que eu driblei com o goleiro. Vamos ficar brincando, então, né? Não quer jogar? Três anos pra desistir, né? Eu acho que ele ficou me provocando, tipo assim. Ah, vou deixar o cara aí jogando sozinho e ele vai desistir. Mas não deu, não colou. Tá, não colou. Enfim, vamos fazer outra partida. Vamos ver. Pegamos um cara brabo, hein? 196. Que isso? Que time? Já tem o Sterling, tem o goleiro que a gente fez. Tem o Rudger, 97. Mano, esse cara tá com a seleção também. Então temos aí o duelo dos goleiros habilidosos, né? Dois Pulp. Boa. Olha o Chris. Ah, o Chris não, né? Era o Haaland. Bateu mal, mano. Vamos ver se o CR7, 99, mete um de cabeça pra gente. Cruzamento mal, né? Na mão do Pulp. Boa jogada. Vai. De Bruyne. Ah, mano. Não é possível. Pô, esse Sterling tem cara de ser apelão pra caramba, mano. Olha o espaço dos caras aí, ó. E agora? Boa. Boa jogada do CR7. Cancelo. Vamos devolver. Tá bem fechado aqui, né, mano? Ah. Boa bola. Boa jogada. Quase que chegou no Hala. Boa jogada do... Ó, ó, ó. Quem chega? Vai, Coutinho. Faz o gol. Ah, mano. Por que que os caras tão chutando tão mal? Por que, mano? Mais uma vez que a gente chega na cara, o jogador do nosso time, que é todo jogador apelão, dá um chute correndo, mano. Dá pra entender. Ó o Pulp. Ele é habilidoso. É lento, mas é habilidoso. Boa jogada. Rubem Dias. Vamos. Ai. Nossa, entrou. Entrou, tava impedido. Por isso que entrou a bola. Por isso que fez o gol. Porque tava impedido. Mano. Mais uma vez que a gente chega bem aqui, pô. Esse jogo aqui tá lazareno pro nosso lado, hein. Ó o De Bruyne de fora. Nossa, mano. Eu tô chutando como eu sempre fiz. Os jogadores tão chutando muito mal. Coisa de louco. Boa jogada. Ó o Cris. Pegou. Vamos lá. Tem um Cris na cabeça agora aqui, velho. Vai, Cris. Pra fora. Tamo massacrando. O Juiz deu uma faltinha fajuta pros caras agora, hein. Foi nada, mano. Vamos ver se é que vai mandar direto. Vou botar um jogador aqui pra tentar atrapalhar qualquer coisa. Talvez ele mude a estratégia dele, né. Vamos ver o que vai rolar. Foi direto. Mas o Pouco pegou. Tem que tirar daí. Ah, mano. É mole. Primeira chegada de fato. Tirando a falta. Foi a primeira finalização deles. Tá. Primeira finalização que não foi de bola parada. Eles marcam o gol. Eu chego o tempo todo e os meus jogadores chutam pra fora. Vai entender. Vai salar. Faz o gol. Ai, como? Não dá. Ah, vamos mexer no time aqui, mano. Vou fazer o seguinte, hein. Vou botar o Carril aqui. Vou tirar o Felipe Coutinho. Vamos lá, hein. Vamos ver se o time acerta o gol, né. Porque, mano, a gente tá criando. A gente chutou muito mais. A gente anulou o adversário. Aí, tomamos aquele gol safado. Boa bola. Faz o gol. Ah. Por que que eu tô chutando fraco, velho? Olha o Chris. Ah, perdeu pro Bely. Boa jogada. Faz o gol. Finalmente. Finalmente. Salah. Tá maluco. Salah até estravazou na comemoração. Porque olha que a gente tá tentando marcar gol e não tá dando. Boa jogada. Vai ralando. Ah, dividiu. Nossa senhora, que briga. Boa bola. Tá valendo tudo, hein. Pegou. Uma bomba, mano. A menos de um metro de distância. E agora, hein. E agora, hein. Nossa, agora o Arnold foi monstro. Ah, nem tanto, né. Entregou a bola de novo. Pô, pegou. Foi pra fora, na verdade. Bora, Rala. Isso. Boa. Vambora. Lá atrás. Ai, passou por todo mundo. Olha o Chris. Dá uma rodadinha. Ai, Cris. Bom, o Ralandinho não foi muito bem nesse jogo. Vamos tentar o Darwin Nunes pra ver o que rola. Botar o Grealish também aqui no lugar do De Bruyne. Olha o Grealish. Olha o Nunes. Faz o gol. Toma. Toma, Poupe. Vai pegar lá, vai. Olha, 2x1 suado. Que era pra estar muito mais tranquilo. Tinha que ser o Cristiano Ronaldo. Agora vou falar, hein. Doniê nos deu uma ajudada nesse gol aí. Que compensou todos os outros chutes errados que ela fez nosso time fazer. É isso mesmo. Boa. Passou o Darwin Nunes. Olha o gol que o goleiro 98 tomou. Ah, não. Ele vai desistir. Ah, não tancou esse golzinho, né? Olha aí o gol aí, ó. O editor botou pra vocês. Pelo amor de Deus, né? Goleiro 98 tomando esse gol. Galera, resolvi fazer o seguinte. Peguei a carta do Poupe e vou botar aqui, ó. Essa carta consumível do gato. Tá vendo ali, ó. Gato. Tem outro estilo. Tem escudo e tem luva. Luva aumenta ali elasticidade e outros atributos. Mas eu quero pegar essa aqui, ó. Porque aumenta a velocidade. Ele só tem 70 de velocidade. Tá? Então vamos tentar deixar ele um pouquinho mais rápido. Também daria pra usar essa aqui, ó. Que aumentaria a velocidade, também chute e outro ali atributo. E agora, vamos pro jogo. A gente vai pegar esse time aí, 194, também muito forte. Bora lá, hein, rapaziada. Olha o Coutinho. Boa. É o Haaland já testando aqui. E o Alisson pegando. Vamos lá. Escanteio. Vai, 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 vai. Vem pra fora. Lanço perigoso. Lanço perigoso. Poupe. 98 salvando a gente. Escanteio. Tirada aí. Boa. Poupe de novo. Foi catar. Pressãozinha do adversário. Tem que tirar. Vai, Van Dijk. Boa. Ai. Pegava a bola ali, né, mano? Caramba, mano. Que azar. Boa. Olha o Cris. Tá muito marcado aqui. Boa jogada do Coutinho. Cruzamento. Vai chegando lá do outro lado. Quase, velho. Que jogo doido. Boa, Salazinho. Olha o Haaland. Fora da área. Nossa. Soltou o tijolo. Alisson catou. O jogo tá bom. Vai. Cris. Foi no segundo andar, mano. É Cristiano Ronaldo 99. Esquece. Lanço perigoso. Aí o cara tocou errado. Olha o passe do De Bruyne. Foi estranho, mano. Mano, sem querer eu posicionei errado. Salah. De direita. Toma. Dois. Esse time tá muito forte, mano. Esse time tá muito forte. Boa jogada. Bola pro Cristiano. Não tá impedido, não. Ai, ai, ai. Quase que ele passa ali. Boa bola do Cristiano. Cancelo. Aqui, ó. Ai, tentei fazer golaço. Ia tentar driblar ali de uma forma meio estranha. Não deu. Nossa, o nosso time tá destruindo, mano. Ah, agora o passe foi... Só foi falar. Tá destruindo o passe dele. Opa. Ó o Haaland. Ai, ai, ai. Ó o Cris. Nossa, se marca, mano. Saiu mal. Ai, Cris. Chutou em cima, velho. Vamos lá, pro segundo tempo. Ai, tem que acertar esse passe aí, ó. Boa bola. Ai. Ai, que azar, velho. Tinha feito direitinho o drible. Poupi. Olha, mano. Parece que depois que a gente botou o consumível nele, ele ficou melhor. Na moral, mano. Olha aí, ó. Que isso. Nossa, a bola passou. Poupi. Tô falando. O homem tá fazendo sentido ele ter 98. Nesse jogo aqui, ele tá jogando muito. Que bola. Ó o Haaland. Vamos deixar o cara levar. Ai, ai, ai. Tem que tirar daí. Hum. Hum. Boa. Bola é nossa ainda, hein. Segue o jogo. Bola pro Cris. Ai, ai, ai. Bora lá. Cristiano Ronaldo, hein. Ele tá firme. Ele consegue. Vai voltar. Van Dijk tentou o chute ali. Não, não é a dele, né, mano. Daí forcei também. E agora? Meio. É muito mais rápido que o Arnold. Nossa, o Fernandinho agora foi monstro. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Linda jogada. Ah. Vai passar o Haaland. Será que ele faz? Ai. Vai, 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 vai. Tirou. Que safado, mano. Olha o Haaland fora da área. Nossa. Não é possível que não entrou, mano. Agora tem que fazer. Meu Deus do céu, mano. Faltam cinco minutinhos. Bora fazer isso aqui. Só pra ver o que vai dar, mano. Ah, não dá pra botar ele na linha? Ai, que malzeira, velho. Eu não sabia. Então tudo bem. Vamos botar o Nunes mesmo. Bom, rapaziada. Não deu pra fazer esse teste. É uma pena. Olha onde a bola passou. Ai, o Poupe tomou. Bom, quem não faz, leva, né? Depois de ter destruído. Trucidado. Cara, já estourou o tempo, na real. A última falta aí do jogo. Já pensou ele empata, mano? Não, não é, não. Aqui tem goleiro. Aqui tem o Poupe 98. Bom, galera. Então esse foi o vídeo do teste do goleiro 98. Eu achei que ele ficou muito bom. Principalmente nesse último jogo, né? É um absurdo. Pena que não deu pra testar ele lá no ataque mesmo. Mas já deu pra ver que ele é habilidoso, só é lento. Eu até tentei melhorar o atributo dele ali de velocidade. Se liga, ficou com 72 mais 5, mas ainda é lento. Enfim, nunca saberemos por que o Poupe ganhou uma carta 98. Teremos essa dúvida para o resto das nossas vidas. Tamo junto e até o próximo vídeo.